E aí galera, tamo de volta, vamos tocar uma música aqui de João Bosques e Vinícius Chove e Chuva, vamos fazer assim O céu está fechado, escuro, nem parece vai chover no meu jardim Depois que você me deixou, nunca mais choveu em mim Como esquecer todas as noites que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio e a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lá para essa saudade, leva do meu peito As lembranças que me valem Chove, chuva, chove Vem lá para essa saudade, leva do meu peito As lembranças que me valem Chove, chuva, chove Vem lá para essa saudade, leva do meu peito As lembranças que me valem Por favor Vem lá para essa saudade, leva do meu peito Vem lá para essa saudade, leva do meu peito Vem lá para essa saudade, leva do meu peito